Olá pessoal, boa noite, vocês que seguem o canal do Chico Abelha. Hoje eu tenho um pedido muito especial para fazer para vocês. Quero contar com a compreensão de todos que gostariam de visitar o seu Sebastião Weiss. Hoje eu recebi um pedido da família dizendo que algumas visitas que ele tem recebido causaram um certo transtorno na vida doméstica dele, na vida familiar, e que vocês entendessem que ele é um só e que é complicado ele parar o serviço dele e receber as pessoas. A mesma coisa acho que vale um pouco para mim. A gente tem muitas pessoas que a gente sabe que gostam da gente, mas é complicado a gente atender ao vivo todos vocês. Eu já respondo muitas mensagens pelo WhatsApp, respondo os comentários, respondo pelo Messenger, né? E assim, eu acho que a gente tem que respeitar a vida privada das pessoas. E como foi um pedido da família, e se alguém estava planejando visitar o seu Sebastião Weiss, que mude de planos. São Francisco Xavier é uma cidade muito bonita, tem muitos outros atrativos. A dona Cida do trailer gosta de visitas, né? Eu às vezes vou na praça também, mas que respeitem a vida privada do seu Sebastião Weiss. Tudo bem, gente? Obrigado.